Conectados na TV para você que está acompanhando o nosso programa. Aqui ao fundo, mas o que é, Moisés? O Barco Hospital Papa Francisco, aqui já na cidade de Alenquer, nas providências de Deus. Aqui a coordenadora Fernanda Moreira. Fernanda, esse atendimento hoje que é oferecido à comunidade de Ximanga, quantas pessoas poderão ser atendidas no dia de hoje? Aproximadamente 300 atendimentos. Nosso foco aqui é atender os pacientes de sintomas de coronavírus. Então, pacientes com síndrome gripal, com dor de garganta, febre, tosse, falta de ar, pacientes estáveis podem procurar o nosso atendimento. Aqui nós temos médicos capacitados, treinados para atender esse tipo de paciente. Temos também a disponibilidade de alguns dos medicamentos que são prescritos, principalmente os antibióticos. O paciente já sai daqui receitado para evitar que ele piore, que ele agrave. E aí precisa depois de um atendimento mais especializado. Agora, Fernanda, a gente vê que o movimento ainda é pequeno. Trata-se que foi feito um trabalho também de prevenção por parte da Secretaria Municipal de Saúde aqui da cidade. Sim, sim. A maioria dos municípios da Calha Norte que nós temos visitado já vem fazendo esse trabalho. Então, nós viemos aqui sempre para somar, para complementar e ajudar, principalmente o povo local. Esse pouco atendimento aqui é reflexo da boa gestão que a gente está fazendo. Tanto o prefeito como a Secretaria de Saúde, nossos atendimentos são muito bons. O reflexo é agora. A gente vê em outros municípios a quantidade era imensa, já que não tinha os atendimentos. Aqui as pessoas, elas sempre dizem que o nosso nível de positivos é alto, mas a gente sempre informou devido ao trabalho que está sendo feito e a quantidade de testes realizados pela Secretaria. E hoje a gente vê o reflexo aqui que não tem esse tumulto tão grande para atendimento aqui no barco Papa Francisco. Agora, secretário, quem estiver em casa agora assistindo essa reportagem, poxa, Marcelo, eu preciso de um atendimento. Tem que vir aqui também, né? É, aqui o atendimento, deixando bem claro que é só para síndrome de gripagem, entendeu? Casos leves e moderados de Covid-19, outros atendimentos não são realizados aqui, eles vieram, a policlínica itinerante veio só para esses atendimentos. Tá certo, muito obrigado. Aqui o secretário, aqui o prefeito. O prefeito fiscalizando a cidade, em obras, o trabalho não para, prefeito? E poucas pessoas estão chegando aqui. E aí o senhor vê que o trabalho que foi feito, quando começou a fazer o primeiro decreto que para a cidade, muitas pessoas falaram, ah, tá muito cedo, mas viu que valeu a pena, prefeito? Com certeza. O resultado, você tá vendo aí, todos os resultados, todos os resultados, e que você, hoje, você vem aqui, você tá vendo que não estão vendo muitas pessoas, porque o trabalho foram feitos logo bem, bem atrás, e fomos muitos criticados, mas tá aí. O resultado tá saindo agora, e, Marcelo, a Secretaria de Saúde, ela se empenhou muito, se dedicou muito, todos os funcionários se dedicaram para que hoje acontecesse o resultado que, tão esperado que nós estávamos esperando. Tá aqui. Hoje aqui o barco tá aqui, você tá vendo que não tem muita gente, porque o trabalho já tinha sendo feito atrás. E nós estamos muito satisfeitos por esse trabalho, e é uma honra muito grande o barco, o Papa Francisco tá aqui, é uma parceria do Estado junto com o município, e que vai provalecer cada vez mais pra nós. Agora, prefeito, a gente vê que com toda essa união, quem ganha é o município, é como o senhor sempre fala, o momento agora não é de politicagem, o momento agora é da gente se unir pra salvar vidas aqui em nossa cidade. Com certeza. Não existe momentos agora com politicagem. Eu já falei várias vezes que tem muitos politiqueiros aí querendo inventar as coisas. A população não é mais besta, Marcelo. A população tá acordada pra muito tipo de politicagem que hoje ainda existe aqui no nosso município. Mas aí você tá vendo, com trabalho, com seriedade, a gente tá com um trabalho grande na saúde que tá aparecendo agora, estamos restaurando várias ruas aí do nosso município. O verão tá chegando e é o momento de trabalhar pra mostrar pra população, pra dizer, hoje nós temos um prefeito que faz alguma coisa em nosso município. E eu estou aqui, é pra trabalhar, não tô aqui pra ficar dentro de um gabinete, trancado e vendo as coisas acontecerem. Longe de mim isso aí, Marcelo. O governo do Pará, por determinação do governador Helder, instituiu a policlínica itinerante que tem por objetivo percorrer todas as regiões do Estado, levando esse atendimento ambulatorial com uma equipe médica, de enfermagem, com a consulta médica, a pessoa já sai medicada e com seu kit de medicamento pra esse tratamento do Covid-19. E aqueles que precisam também já sai com a realização de um exame, como, por exemplo, o raio-x, aqui no município de Alenquer. Nós começamos aqui no oeste do Pará e no Baixo Amazonas, por Santarém, dia 20, dia 23, Almeirinho, 24 pra Índia, 25 pra Monte Alegre e hoje, dia 26 aqui em Alenquer. E amanhã nós continuaremos fazendo toda a Calha Norte e estaremos amanhã, dia 27, lá no município de Curuá. Aí seguimos dia 28, Óbidos, dia 29, Oriximinar, dia 30, Faro, aí voltamos, dia 1º pra Terra Santa e dia 2, encerramos a Calha Norte lá no município de Juruti, levando esse atendimento. E aqui é fundamental dizer que nós temos que estar unidos e estamos fazendo a parceria com todas as prefeituras por onde estamos passando, porque é fundamental a união de todos. Nós só temos um adversário que é o coronavírus e é isso que nós temos que enfrentar de frente e principalmente unidos, porque só unidos nós vamos vencer a pandemia do Covid-19. Agora, secretário, a gente vê que hoje surgiu o efeito os decretos do governo do Estado com o fechamento das fronteiras, com essa paralisação, porque hoje a gente poderia ter, na verdade, muitas pessoas sendo vítimas dessa doença. Com toda certeza. Hoje nós já vivemos o reflexo dessa atitude desde o dia 16 de março, do controle da mobilidade das pessoas, na proibição do transporte interestadual, que, claro, que todas as medidas causaram um problema sério em relação principalmente à questão econômica, mas nós evitamos que o Covid pudesse avançar e muitas pessoas pudessem morrer. E hoje, graças a esse trabalho planejado, ciclonizado de enfrentamento ao Covid, tanto as ações de medidas de distanciamento social, como de precauções pessoais, uso da máscara, de higiene pessoal, com as ações como essa da policlínica ambulatorial e também ampliação da estrutura hospitalar, nós começamos aqui o combate ao Covid apenas com três leitos de UTI lá no regional em Santarém e dois no hospital de Campanha. Hoje nós temos 36 leitos de UTI no hospital de Campanha, 45 leitos de UTI no regional e mais quase 100 leitos clínicos para atender pessoas do Covid-19. Temos, além disso, o apoio de duas aeronaves, UTI aérea, que já resgataram mais de 120 pessoas em toda a região para o município de Santarém. O hospital de Campanha está no município de Santarém, mas é de toda a região, como tem atendido toda essa região, assim como o hospital regional do Baixo Amazonas, assim como a Secretaria Regional está com a sede de Santarém, mas é para atender a toda essa região. Então, queria agradecer toda a acolhida aqui no município de Alenquer, a equipe da Prefeitura, os amigos que nos acolheram aqui também, e isso é importante nesse momento difícil que nós estamos passando. Agora, secretário, para finalizar, qual é a mensagem que o governo deixa em forma de prevenção aqui para o povo chimando? Primeiro, que independente do retorno das atividades, é necessário que a nossa vida continue com muita precaução e cuidado. Primeiro, continue usando máscara, dentro de casa, sozinho, com a família, você pode até não usar, mas você saiu, vai para a próxima das pessoas, use a máscara, mantenha a sua higiene pessoal, lave as mãos, use o álcool em gel, use o álcool 70, exatamente para que a gente possa manter ainda o controle da pandemia. Os municípios começam a chegar no seu pico, aqueles que já chegaram já começaram a reduzir, mas se você não tiver o cuidado, pode vir uma segunda onda e isso pode atrapalhar. E deixaram uma mensagem que nós nunca vivemos isso na história da nossa geração, tudo isso é muito novo, ninguém estava preparado no mundo todo para isso. e aqui no Pará não é diferente, mas nós conseguimos, estamos conseguindo, com o apoio de todos, o governo federal, o governo do estado planejando, organizando tudo isso, as prefeituras, a sociedade como um todo. Foram milhares, diversas doações que nós recebemos, apoiamento de diversas entidades, de pessoas comuns, e é isso que nós queremos. E você, que se preocupa em estar prevalecendo o ódio, ou lançando fake news, mentira em redes sociais, acima conosco nesse grande combate que nós só temos um adversário, que é o Covid-19. Quando chegar a campanha política, cada um vai para o seu lado, mas agora não é o momento da política, agora é o momento da gente combater o Covid-19. É por isso que eu queria deixar uma mensagem em nome do governador Helder, que está muito preocupado com o Pará, tem, está aí na linha de frente, foi para a frente de batalha, não ficou em gabinete, foi para a frente de batalha e isso é fundamental. Então, cada um de nós vamos fazer a nossa parte que só assim nós vamos continuar salvando milhares de vidas por todo o Pará e aqui na nossa região. e aqui na nossa região.